Eu calço é 37 Meu pai me dá 36 Dói, mas no dia seguinte Aperto meu pé outra vez Eu aperto meu pé outra vez Pai, eu já tô crescidinho Pague pra ver que eu aposto Vou escolher meu sapato E andar do jeito que eu gosto E andar do jeito que eu gosto Por que cargas d'águas você acha que Tenho direito De afogar tudo aquilo que eu Sinto em meu peito Você só vai ter o respeito que quer Na realidade No dia em que você souber respeitar A minha vontade Meu pai Meu pai Pai, já tô indo-me embora Quero partir sem brigar Pois eu já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Por que cargas d'águas você acha que Tenho direito De afogar tudo aquilo que eu Sinto em meu peito Você só vai ter o respeito que quer Na realidade No dia em que você souber respeitar A minha vontade Meu pai Meu pai Meu pai Pai, já tô indo-me embora Eu quero partir sem brigar Já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar A minha vontade Não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Obrigado.